Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu carrego na minha necessaire de cosméticos Normalmente eu mostro muito pra vocês o que eu levo na minha necessaire de maquiagem Gente, é o sol, tá? Que tá indo e voltando Então, normalmente eu mostro muito minha necessaire de maquiagem e mostro pouco necessaire de cosméticos E aí como eu acabei de arrumar, eu falei, ah, acho que seria legal mostrar um pouquinho do que eu gosto de levar Ainda mais que eu vou dormir na casa do namorado Então, tipo assim, são coisinhas assim mais funcionais E tem coisa grande também, mas é porque não tem jeito Então, se você quer ver o que tem na minha necessaire de cosméticos, continue assistindo Bom, primeiro de tudo, a minha necessaire é essa aqui Ela é tipo um balzinho, então ela abre aqui pros dois lados e abre de assim, tá? E essa necessaire é da Lepostiche, é uma coleção com a Camila Coelho Tanto que tem a boquinha da Camila Coelho aqui atrás, não sei se dá pra ver E eu achei ela bem legal, com um tamanho muito bom Só que ela fica um pouquinho pesada, né? Mas acho que é porque eu carrego muita coisa Ah, e dentro também, ó, tem um espelhinho, que é super legal Não é aquele espelhinho bom, é aquele espelhinho que você fica meio gigante Mas tudo bem, serve Bom, então vamos lá Eu vou pegando aqui na ordem, tipo, meio aleatória Eu deixo aqui dentro minha capinha de óculos Que eu levo o meu óculos de grau, tá? Eu tenho três graus de miopia nos dois olhos E... aí eu sempre levo o óculos de grau Porque às vezes a lente parece que pesa um pouco Começa a dar dor de cabeça Aí eu gosto mais de usar o óculos Tipo em casa, ver um filme e tal Outra coisa que eu levo é a minha Tangle Teaser Que é aquela escova que desembaraça super bem E não arranca os fios Eu acho maravilhosa E ela tem um tamanho muito bom Pequenininha, né? E... Um pouquinho maior que a palma da minha mão Eu gosto bastante, então eu sempre levo essa daqui Absorvente Desodorante Eu levo esse bem grandão aqui Porque é o que eu uso na minha casa Antigamente eu levava um pequenininho da Natura Mas eu não tô usando mais E eu tô gostando muito desse Rexona aqui Que ele é o... Que ele é esse aqui, ó Peraí Levo também Eu também não tenho a versão pequena desse aqui Mas é que eu gosto muito E ele é muito funcional Mostrei pra vocês no meu vídeo de rotina de cuidados com a pele Que é a água micelar da L'Oreal E por que que eu levo ela? Primeiro, ela remove maquiagem Dois, remove maquiagem dos olhos, né? Tipo, não muito a prova d'água Não é muito bom Mas remove, tá? Que mais? Serve como também tônico Então eu posso lavar o rosto com sabonete E vir de novo com a água micelar como tônico E fazer, tipo, aquela limpeza um pouco mais profunda Então como ela é... Tipo, tem vários benefícios Eu acho bem bacana levar a necessaire Porque já me ajuda em tudo Aí eu levo uns algodõezinhos desse quadradinho, sabe? Pra usar com a água micelar Gente, eu levo meu perfume Eu amo esse perfume Já falei pra vocês É meu favorito Eu não vivo sem E aí depois que eu ganhei Tipo assim Eu não paro de usar Então eu levo ele pra São Paulo Mesmo sendo pesado Mesmo não sendo muito funcional Mesmo não sendo pequenininho Mas é que eu gosto muito E tipo, sou apaixonada por ele Bom, pro rosto Eu coloquei nessa embalagenzinha Daquelas de... De shampoozinho que você pega em hotel, sabe? Que você ganha E... Tinha aqui em casa Então eu coloquei Esse aqui é o sabonete líquido da Natura Da linha Tess pro rosto Aquele que eu mostrei pra vocês Tá? Então ele tá aqui Aí eu levo creminho pros olhos Esse aqui é aquele lá da Rinode Este Levo também o hidratante E o sérum da Caldali Eles me salvam muito Eu gosto bastante Protetor solar essencial Esse aqui é da Natura Que eu já mostrei Levo nesses potinhos também De carregar coisinha pra viagem Tá até escrito aqui, ó Vichy Que é o meu creminho noturno Então eu deixo ele num potinho pequenininho E é mara Levo também esse Optifree Que é o limpador da minha lente de contato E eu gosto muito E aí ele já tem essa versão viagem Ela não é muito legal não Porque ele fica pesado, sabe? É meio grande Mas eu preciso levar, tá? Então está aqui Levo uma caixinha de lente Que eu deixo uma aqui E vou levando essa na necessaire Até podia deixar uma lá, né? Mas eu acabo carregando na necessaire Porque é levinha mesmo Então não tem problema Aqui dentro também Dessa embalagem de viagem Não tem nada escrito Mas eu já sei o que que é É sabonete líquido íntimo Que eu também não vivo sem Assim, se eu não levar É tipo Eu me sinto estranha Então eu sempre levo Gente, levo Prendedor de cabelo Tanto essa chuchinha Quanto Esse clipezinho Que eu não lavo o cabelo lá Ainda mais pra um fim de semana Aí eu só prendo E prendo com esse trequinho E tal no banho E aí não mora meu cabelo Então eu levo os dois Caso precise do outro Não sei, pra sair Sei lá eu Deixo sempre uma gilete Na minha necessaire Tá? Essa aqui é da Venus Que eu gosto bastante E pra terminar Eu vou falar mesmo Não tem problema Eu fiquei meio em dúvida Mas eu vou falar Eu levo isso aqui Que chama Freakle Que é aquele A que chama Odorizador Bloqueador de odores sanitários Tá? Ou seja Antes de você ir lá No banheiro Na casa do namorado Você espirra Dá cinco espirradinhas Assim ou na água E aí pronto Não fica com cheiro de nada O cheiro fica tipo de menta No ar Fica maravilhoso Então eu sempre levo Porque né Casa do namorado Não sei o que vai acontecer É bom me prevenir Bom gente É isso que eu levo Na necessaire De cosméticos e higiene Vocês viram que eu não levo Escova de dente Pasta de dente Porque ele sempre compra pra mim E deixa lá Então eu não preciso levar E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Das dicas Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram É arroba Barbarabove Meu Facebook Blog Barbarabove Snapchat Não estou usando tanto Acho que ninguém está usando muito Então Mas tem aqui no box de informações Caso alguém queira Então é isso Um beijo E até amanhã Tchau